Hora de garimpar aqui na Magnolia Removília, fazer assim a rapa, né? Com certeza. Que é o que a gente ama fazer, né, Rodrigo? Sim, é muito bom. Gente, quem ama a sua casa, quem gosta de peças diferentes, não sabe o que está perdendo se não veio aqui na Magnolia Removília, porque tem muita coisa bacana, peças curiosas. O que mais? Ajuda, Rodrigo. Todo tipo de, tanto movelar, quanto peças antigas, quanto peças icônicas, esculturas, luminárias, atividades. A gente tenta fazer um mix de todo esse tipo de material, sendo que a gente cuida bastante do que a gente busca para dentro da loja. O que é bacana, gente, é que a gente não precisa ir lá para o centro, lá nos antiquares, está localizado aqui em plena 24 de outubro, está quase em frente à Igreja Nossa Senhora Auxiliadora, na Galeria 1600, em frente à Banca do Silvio, que é super conhecida. E aqui tu tens, mas tem também um depósito onde tem móveis e outros objetos maiores. A gente tem um material que fica, que a gente traz para a loja também, que fica guardado. Porque até o nosso espaço não é muito grande aqui. Então, as peças que entram aqui, a gente cuida bastante para trazer para a loja também. Não, e assim, gente, o que é legal é que se você quer uma peça e não encontrou, é só falar com o Rodrigo, porque ele vai atrás. Um dia, Rodrigo, sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer só um stories grandão, ou até uma matéria dos meus achados, na Magnolia, que estão lá na minha casa, porque eu já fiz muitos garimpos para aqui. Com certeza, a Carmen compra bastante aqui. Eu acho que vai render quantos programas. Há alguns ali, hein? Há alguns ali, algumas vezes sai com uma sacola cheia. É, porque tem bastante coisa e tem muita coisa bacana. E vocês sabem que quando a gente para aqui no programa para dar uma dica, é porque ela é quentíssima. Então, nós queremos todo mundo aqui na Magnolia Remobília para comprar aquela peça super diferente da alma da casa. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto